Música Sonhei que eu era um dia um trovador Encerrando essa nossa solenidade aqui A reação de vocês, eu quero dizer Eu fico muito feliz, muito feliz Pela presença de todos aqui Desculpe qualquer coisa E quero dizer que agora nesse instante Nós vamos Encerrar o nosso concurso Relâmpago de Troca, o tema Natal O secretário, tem uma promessa do secretário De já colocar no Natal agora Lá na Serra, na grande festa que vai ser feita Sobre o Natal Então agora a nossa companheira É Cleusa Vidal, que é presidente do conselho fiscal Do clube dos trovadores Capixaba Vai dar o resultado Começando no final, no quinto lugar Para frente, né No quinto lugar para frente Então lá, quinto lugar Primeiro, parabéns a todos que participaram O trabalho de vocês foi maravilhoso Muito difícil de escolher Quinto lugar, Olga Magalhães Olga Magalhães Jesus nasceu em Belém No Natal Vou festejar Na luz Que ilumina o bem O meu irmão Que oito lugar Alegria O bairro de Troca Eu encargo É dar prova de volta Aqui Espera aí Ah tá, tá Tá, tá Tá, ó Repita Aora Mas a das Mais de trinta drogas Certe Pera aí Certe Carte Carte Vai fazer entrega da medalha Aqui Para quem está colocado Certe Carte Cadê a Copa Levi Cadê a porta Para bater Acabou Quarto lugar, Neiva Peço a Deus que o seu Natal Seja de paz e harmonia De forma bem genial Tenha trope poesia Vou cantar com esperança Com amor e muita fé Saudando a bela criança Que é Jesus de Nazaré Silvia, por favor, fazendo a entrega A Cátia Bob Faça vice-presidente do grupo Dos trovadores da Cátia Eu não posso sair daqui com esta homenagem nas mãos Porque esta homenagem Ela estará para sempre Em meu coração E quero contar aos senhores Que Cátia Bob Acaba de ser indicada Para a Academia de Letras do Brasil Também com Cléry Borges Para ocupar uma academia Vão criar aqui no Espírito Santo Para os senhores principalmente do Espírito Santo Vamos criar aqui Uma Academia de Letras do Brasil Sucursal de 13 países Quando tiver um evento lá nos convidos Que nós vamos lá Agora na Cleusa Vamos lá, tá bom? Segundo lugar, Cleusa Cleusa também se merece Você da academia também, ó Por Cleusa também Nossa presença do Conselho Fiscal Espontâneo Espontâneo Segundo lugar Use um momento de luz Na chegada do Natal CTC Louva a Jesus Nosso Rei Universal Vamos, vamos, vamos Pedir a Cátia Bob Fazendo a entrega Pega aqui Pega aqui de Agostinho Agostinho Quero que eu recebi Agostinho Vai hater Isso Entregue o troféu aí Muito bem Parabéns, parabéns Parabéns Fechando com choro de ouro Em primeiríssimo lugar Zenim de Barros Lana Belo Horizonte Ae 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 Ajuda, ajuda Pra cima Ajuda, ajuda Pra cima Ajuda, pra cima O fim da Virgem Maria deu um divino Natal trouxe Cristo com alegria para a paz universal A Zenayde vai fazer entrega vou pedir a Zenayde para fazer entrega porque ela está desde o início da semana preocupada em receber vocês a gente queria fazer no terraço mas ela achou que ia chover e lá no terraço tem uma parte que não é coberta ela falou, não, vamos fazer aqui embaixo ficou super preocupada e ela merece uma salva de bola ela vai entregar agora o seu seu prazer com muita gratidão, muita honra porque a Zenay é nossa amiga também e merecedora do primeiro lugar eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ter vindo até aqui porque já era a gente estava passando da hora de voltar ao Espírito Santo e participar dessa maravilha das músicas do do cearense das reclamações maravilhosas da alegria de todos das trovas de todos e eu vou falar aqui de uma trova que eu recebi uma vez no Natal eu recebi uma vez uma trova no Natal de um trovador que frequentava aqui o Espírito Santo que era o Jadesil que fez uma trova assim pra mim Papai Noel ilusão chegue juntinho à janela e põe o meu coração dentro do sapato dela muito bem parabéns 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 obrigado obrigado a vocês obrigado felicidade vamos cantar quem pode ler a saudade de alguém que tinha o coração de amor que é ótimo bom, bom, bom bom, bom isso eu não quero brincar com a sua parte o dia já vem ai é do meu bem eu tenho que ir embora está chegando o dia já vem eu tenho que ir embora o dia já vem qual se inspirou o rei das féras clamou a suspira sobre os rongões sem flor na noite antiga do meu rio e nas ruas do rio eu passava cantar muitas trovas sem provas da mora no ar e vi então de um lampião de gás na janela a flor mais terra dentro e se sai lá, 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 lá